A Toda Minha Família Eu sempre fui a si mesmo, firmeza total e pureza no coração Eu sempre fui a si mesmo, parceiro fiel que não deixa na mão É o meu jeito de ser, falar com geral e ir a qualquer lugar É tão normal de me ver, tomando cerveja, calçando chinelo num bar Não dá pra evitar, bate papo informal quando saiu pra comprar um pão Falar de futebol e o que tá rolando de novo na televisão Favelado nato, com muito orgulho Mostro no sorriso, nosso clima de subúbio Eu gosto de fritar e jogar uma pelada domingo de sol E fazer churrasquinho com a linha esticada no poste, passando o serol Canto a parte do alto, no morro e no asfalto Sem discriminação, porque Meu nome é favela É do povo do Queto, a minha raiz Pecos e vielas Eu encanto, encanto, uma história feliz De humildade verdadeira, gente simples De primeira Salve ela, meu nome qual é? Meu nome é favela E o Vindical É do povo do Queto, a minha raiz Pecos e vielas Eu encanto, encanto, uma história feliz De humildade verdadeira, gente simples De primeira Só a gente de primeira no Quintal do TG Só a minha família Só os ídolos Só os ídolos Tomem a liberdade, hein Quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Ganhei minha fama de bamba no samba de roda Fico feliz em saber o que fiz pela música, faz favor Respeito quem pôde chegar onde o Jorge chegou Também somos linha de frente de toda essa história Nós somos do tempo do samba sangrando a sem glória Não se discute talento, mas seu argumento me faça o favor Respeito quem pôde chegar onde o vovô chegou E a gente chegou muito bem Sem desmerecer a ninguém Enfrentando no peito certo preconceito E muito desde em Aragão Hoje em dia é fácil dizer Essa música é nossa raiz Tá jubendo de gente que fala de samba e nem sabe Nem sabe Por isso, meu amor, divisa Respeite a camisa que a gente suou Respeite quem pôde chegar onde o vovô chegou E o vovô chegou E quando chegar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou Respeite quem pôde chegar onde o Jorge chegou Eu vou Por isso, meu amor, divisa Respeite a camisa que a gente suou Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou E quando chegar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou Respeite quem pôde chegar Mestre Aragão, tome a liberdade Por isso, vê lá onde pisa Respeite a camisa que a gente suou Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou Senhoras e senhores, o mestre Aragão está na área no quintal do TG, família Muito obrigado pelo convite, meu filho Muito obrigado